E aí galera, beleza? Mais um vídeo hoje. Então vamos aqui de um projeto que eu fiz para o Marcos Para 4 OZ de 12, 1500 watts RMS. Então se você também precisa de um projeto, deixa aí nos comentários que eu entro em contato Projeto top, de alto rendimento, com precinho bacana. É isso aí. Então vamos aqui um pouco da construção da caixa Então acabou fazendo a frente ali dupla e com esses reforços aí na interna da caixa Para garantir que seja bem reforçada e não tenha vibração. É câmera única, os 4 alto-falantes na mesma câmera Então não tem divisão. E um duto só no meio aí. Esse dutão topzera Para dar aquele punch em um local só. Eu gosto de fazer mais com esse duto E aí não tem o que é melhor nem pior. E varia de estilo de projetista Eu já prefiro fazer desse estilo. O pessoal gosta também, já aderiu e fica bacana Então vamos ver aí como é que está tocando. Então aí já o som depois de finalizado Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora lá ver como é que está tocando Então já deixa o seu like. Se inscreva no canal. 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 O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A caixa ficou na base dos 38 Hz de sintonia. Mas aí com essa variação de caixa maior e com o duto maior também ao centro. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Já vai deixando o seu like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E não deixe de assistir os outros vídeos do canal. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo.